Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e pra quem não sabe eu tô morando aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje é dia 12 de outubro e ontem, dia 11 de outubro, foi o dia em que o furacão Michael saiu do mar e atingiu a terra firme. Olha isso, olha essas nuvens, vai chover muito, 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 tá começando a ventar, mais um dia aí causado pelo furacão, olha isso. É, o furacão pra quem não sabe ele começa no mar, ele é tipo uma tempestade que vai se formando no mar e ele vai crescendo, crescendo e crescendo e até que ele chega na terra e ele vai devastando tudo. Ele alaga cidades, ele derruba casas, ele mata pessoas, então é tipo assim, uma coisa muito preocupante que acontece todos os anos aqui nos Estados Unidos e que por mais que aconteça todos os anos as pessoas ainda não estão totalmente preparadas pra isso. Na verdade esse furacão, o furacão Michael, foi uma surpresa muito grande porque ele vinha se formando como uma tempestade, então tipo assim, ninguém tava se preocupando, até sei lá, umas duas semanas atrás a gente nem tava ouvindo falar sobre isso. Aí as pessoas começaram a falar, o governo começou a dar notícia e aí de repente ele já era um furacão de categoria 4. São 5 categorias de furacão e quanto maior a categoria, mais forte ele é e o furacão Michael chegou a ser um furacão de categoria 4, ele foi um dos 3 furacões mais fortes que já atingiram os Estados Unidos na história. Então tipo assim, foi uma coisa que se formou do nada e por mais que os Estados Unidos estejam muito preparados pra identificar os furacões, foi muito rápido. Então assim, pra gente foi um choque muito grande porque a gente tava de boas aqui vivendo e de repente tava tipo, ah, vai passar um furacão na Flórida, simples assim. Um furacão de categoria 4 é um furacão que pode chegar a 250km por hora, então além de ser um vento muito forte que derruba tudo na frente dele, ele também inunda as cidades porque ele carrega a água do mar junto com ele. Ele começou na Flórida e foi passando pelos Estados da Carolina do Sul e do Norte. São de dias as pessoas tiveram que evacuar a casa delas, tiveram que sair pra qualquer outro lugar. Imagina você, tipo, na sua casa de boas vivendo a sua vida e de repente você recebe um alerta do governo, você vê uma notícia falando, cara, sai da sua casa agora porque a sua casa vai ser destruída, sabe? Você perde tudo que você construiu, você perde a sua casa, você perde o seu carro, tem vários carros que são levados e capotados por causa do vento, tipo, é uma coisa muito forte. E como nos Estados Unidos as casas são muito frágeis, elas não são feitas de tijolos. Então tipo assim, as casas ficam destruídas, você perde tudo, tudo, tudo que você tem, você não sabe onde tá sua família nessas horas, é cada um por si, você tem que se salvar. E você é proibido de ficar na sua casa, sabe? A gente conhece pessoas que moram aqui na Flórida, que ano passado, quando passou o furacão Irma, que foi um furacão ainda mais forte, que atingiu muito mais essa área aqui que eu moro, as pessoas tiveram que sair de casa e, tipo, ir pra qualquer lugar. E quando você volta, você vê que tá tudo destruído, tá tudo acabado e é uma coisa realmente muito séria. E esse furacão Michael que passou aqui ontem matou 11 pessoas, fora todo o dano, todo o estrago que ele causou. E esse foi o nosso primeiro ano aqui nos Estados Unidos, tipo, a gente nunca viveu nada disso, a gente mora no Brasil, lá não tem furacão. Então pra gente foi uma coisa muito nova, assim, a gente mora em Orlando. Por mais que Orlando não tenha sido uma cidade afetada, a gente sofreu os efeitos em escala menor. Já tem mais ou menos uma semana que todos os dias tá chovendo, tá ficando nublado, e isso pra essa época do ano é, tipo, nada a ver, porque tá sol todo dia, é muito calor, chega a 41 graus. E assim, foi uma mudança climática total e a gente fica preocupado. Porque, por exemplo, a Flórida está aqui, o furacão tava passando por aqui, ele ia pegar a parte de cima da Flórida, a gente mora aqui. Se ele desviasse um pouquinho, ele ia pegar em cheio a nossa cidade. Então, assim, a gente ficou meio aflito, algumas pessoas começaram a estocar coisas, as prateleiras do supermercado começaram a ficar vazias, mas ainda bem pra gente que ele não passou aqui, a gente tá segura, a gente tá bem. Mas, enfim, foi uma coisa realmente preocupante e diferente pra gente, né, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. E esse outro furacão que eu falei pra vocês, o Irma, que aconteceu ano passado, ele não passou em Orlando também, mas foi muito, muito, muito perto. Tanto que a Disney fechou, gente, a Disney fechou. A Disney nunca fecha, se eu não me engano, eles fecharam dois ou três dias. A Disney, a Universal, todos os parques de Orlando fecharam, porque era um risco muito grande de passar aqui. Mas esse ano, felizmente, nada aconteceu por aqui, só chuva, céu nublado, apreensão, aflição, mas tá tudo bem com a gente. Eu recebi muitas mensagens no Instagram perguntando, E aí, Isabela, tá bem? A minha mãe ficou desesperada, porque no Brasil eles falam Nossa, o furacão atingiu a Flórida, então parece que, tipo assim, vai passar aqui, vai matar todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu, ainda bem. Falei, mãe, tá tudo bem, calma, não se preocupe, a gente tá preparado pra fugir, caso seja necessário, mas tá ok por enquanto. Então eu só quero falar pra vocês, porque eu sei que aqui no YouTube eu atingi muito mais pessoas, que a gente tá bem, os efeitos aqui em Orlando foram muito, muito, muito menores que em outros lugares, nos lugares que as pessoas perderam pessoas, perderam amigos, perderam familiares, perderam a casa. Então é uma questão realmente muito séria, mas que não atingiu a gente, graças a Deus. Mas a temporada de furacão vai até o final de novembro, gente, então vamos lá, vai dar tudo certo, a gente vai sobreviver a esses meses de furacão aqui nos Estados Unidos. Então é isso, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os nossos vídeos aqui nos Estados Unidos, tem muita coisa legal vindo por aí. E é isso, então. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri